Fala, meus queridos, teremos nosso vídeo número 3 de hoje e vamos falar sobre a vitória da CPMI. Exatamente, eu já tô contando com a vitória. Esse vai ser o ponto principal do nosso vídeo de hoje. Também vamos falar sobre o dinossauro indo ali para as chavelas do Rio de Janeiro. Também vamos mostrar pra você que a quadrilha do PT não é muito diferente da quadrilha do Biden. A quadrilha do Lula e a quadrilha do Biden. São duas coisas muito parecidas. Então fica com a gente aí. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos e vamos fazer uma leitura aqui do que está acontecendo no nosso Brasil de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre essa situação. Dino pode ser convocado para explicar a visita ao Complexo da Maré. Como vocês sabem, essa coisinha nova de hoje em dia, as pessoas falam que você tem que ter o direito de fala, o local de fala. Como eu sou uma pessoa que cresci no Complexo do Alemão, eu posso, então, falar sobre essa situação. O que nós temos que entender, pessoal, é que a quadrilha está de volta. A grande verdade desses todos os acontecimentos que nós estamos vendo no Rio de Janeiro e em Natal, no Rio Grande do Norte, certamente é porque os bandidos viram que o PT é puxadinho a eles. Então, com isso, com essa proteção à bandidagem, com essa falta de respeito à polícia e falta de apoio à polícia, os bandidos se sentem mais livres, se sentem mais poderosos. Então, os bandidos começam a fazer aquilo que sempre fizeram. Você verá que o nosso Brasil, infelizmente, olha, por exemplo, esse vídeo aqui que o Eduardo Bolsonaro, ele falou. Dá uma olhada nesse vídeo aqui rapidinho. Conversando aqui com o deputado Antônio de Paula, me mostrando algumas imagens. Ao que parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada no Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, empresário Abílio, com dois carrinhos. Ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar a segurança. Olha, eu quero acasar um dinheiro aqui com o pessoal do PT, que vai chegar, ou do PSOL também, que vai chegar ao final do ano, a gente vai ter muito mais homicídios do que a média durante o governo Bolsonaro. Para finalizar, presidente, 30 segundos. Pela justa, pelo simples razoável de que o bandido, pensando que possa haver uma arma naquela casa ou naquele carro, ele tem o que a gente chama de, o ímpeto de suas horas dele é reduzido para cometer o seu crime, porque ele é um agente que pensa antes de cometer o seu crime. Então, infelizmente, vai ser mais desarmamento, mais desencarceramento, tráfico de drogas à vontade. Então você vê que o Eduardo Bolsonaro faz uma aposta com o pessoal do PT e o pessoal do PSOL e com qualquer pessoa. O governo Lula, certamente, a criminalidade no Brasil vai aumentar em muito. Quando a gente comparar o primeiro ano do governo Lula com a média dos quatro anos do governo Bolsonaro, você verá uma criminalidade maior, você verá mais crimes no Brasil. Você começará a ver muito mais coisas erradas acontecendo, porque a quadrilha está solta. Esse que é o grande problema. Então a gente tem que entender que o Dino foi ali na favela sem problema nenhum. É uma coisa assim que nós que crescemos ali nas comunidades, a gente sabe que é um absurdo o que nós estamos vendo hoje. Mas o mais absurdo de tudo, pessoal, é se você repara, eles não escondem mais, né? Porque normalmente faziam-se isso, o crime organizado fazia esse tipo de coisa, mas era escondido, era na calada na noite. Agora eles falam na cara de pau, não se importa quem está vendo, eles estão cagando. Eles simplesmente fazem a negociação. E a pergunta que não quer falar é com quem ele conversou, com quem ele pediu a permissão para entrar ali. Porque, preste atenção, o nosso querido Tarcísio, quando ele entrou na comunidade em São Paulo, houve um troca-tiro e teve de sair correndo. O Dino entra nas favelas mais perigosas do Brasil e ele entra de boa, tranquilão, sem nada acontecendo. É no mínimo questionável. Então, ele precisa, sim, explicar ao povo o que ele fazia ali. O que ele estava fazendo ali? A gente precisa saber. Se ele estava falando com a liderança dali, por que não a liderança não foi até um escritório do governo? Por que o encontro teve de ser ali? Então, muito interessante para a gente ver. Mas a grande verdade é essa. Hoje, a quadrilha está no comento. Mas olha só, nos Estados Unidos não é diferente. GOP é o Partido Republicano. Então, o Partido Republicano na Câmara, olha isso aqui. Hunter Biden e outros receberam 1,3 milhão de sócio comercial ligado à China. A família Biden recebendo dinheiro chinês. A família Biden está sendo investigada porque agora nós temos aqui nos Estados Unidos o que nós dizemos uma CPI. Uma CPI de vários deputados republicanos, que nós conseguimos ganhar a Câmara dos Deputados. Então, abrimos uma investigação com a família Biden. E já está sendo descoberto 1,3 milhão de dólares de sócio comercial ligado à China. Quando o Biden, a família Biden, tendo ligações à China. Quer dizer, por que será que a CPMI está demorando tanto no Brasil? Bom, a CPMI agora vai sair com certeza. Escuta o que eu vou falar até o final desse vídeo. Vamos lá. Comissão da Câmara pode convocar audiência sobre censura. Parabéns, deputado Gustavo Gaia. Nós precisamos que deputados façam isso. Vamos questionar, vamos lutar contra essa vontade de censurar o povo brasileiro. O Lula não se preocupa com a mentira. O Lula tem medo das verdades. Essa questão de censura da internet não é para proibir os mentirosos, mas é para proibir os verdadeiros. Nós sabemos disso. Bolsonaro admite a possibilidade de ficar inelegível. Bom, eu sei que existe a possibilidade do Bolsonaro ficar elegível. Existe a possibilidade do Bolsonaro ser preso. E também existe a possibilidade do Bolsonaro vir como candidato e ser eleito em 2026. O sistema não quer o Bolsonaro. O sistema está lutando contra o Bolsonaro e está fazendo de tudo para deixá-lo inelegível. Vai ser muito difícil eles arrumarem a... Por exemplo, pensa aqui comigo, pessoal. É claro que o Bolsonaro não cometeu crime. É claro que o Bolsonaro não fez nada de errado para ser inelegível. É uma ironia querer deixar o Bolsonaro inelegível quando vocês impecmaram a Dilma e ela não ficou inelegível. Quando vocês soltaram o Lula depois de estar preso quase dois anos e não ficou inelegível. E querer deixar o Bolsonaro inelegível. Quer dizer, é uma loucura. É uma sacanagem. É um absurdo. Mas o Brasil é um país que não tem leis. O Brasil é um país que eles fazem o que eles querem. Então a nossa preocupação não é preocupação jurídica. A nossa preocupação não tem nenhuma lógica. Porque o Bolsonaro não fez nenhum crime. A nossa preocupação é exatamente porque nós não temos uma lei. Nós não temos regras. Eles fazem o que eles querem. Então essa é a nossa preocupação. E por isso o Bolsonaro admite a possibilidade. Não por ele ter feito algo de errado. Mas porque existe uma perseguição política para tentar pegá-lo. Aqui o ponto mais importante da live de hoje. Pacheco dá 48 horas para senadores confirmarem assinaturas na CPI do Senado. Basicamente, o que nós estamos vendo? Eu falei para você. O Lula, esse governo capanga, esse governo capenga, esse governo de quadrilha, não tem poder nenhum. Então vocês aí estão nervosinhos, tristinhos, com medo que Lula vai tirar assinaturas. O pessoal esquece o governo Lula. O governo Lula não tem capacidade de comprar os deputados ou senadores. O governo Lula está fraco. Não tem poder de comprar. Então esqueça o que está acontecendo no governo Lula. Ele não conseguirá evitar a CPMI. Bota isso na sua cabeça. Fábio, quem é que pode evitar uma CPMI? Talvez o STF, junto com o Pacheco, poderiam tentar evitar uma CPMI. Mas na minha opinião, o que está acontecendo aqui é o Pacheco, que não gostaria de uma CPMI, porque ela pode incriminalizar até mesmo alguns juízes do STF, que prenderam pessoas inocentes, que quebraram a lei durante esse questionamento do dia 8. Então ele não quer. Mas por isso que ele deu um tempinho para tentar limpar algumas coisas. Mas agora, simplesmente, o que o Pacheco está dizendo é o seguinte. Olha, confirme se a sua assinatura é mesmo legítima. Você realmente quer isso? Quer? Beleza. Porque na próxima sessão, eu vou ler e a CPMI entrará em vigor. Essa é a minha opinião. É isso que eu consigo ler no cenário político atual. Na próxima sessão, entre a Câmara e o Senado, o Pacheco está dizendo, eu vou ler a CPMI. E ele não precisa implementar a CPMI, ele só precisa ler. Uma vez lida, ela automaticamente entra em vigor e a gente começa, então, a ver quem realmente fez as cagadas do dia 8. Então eu estou muito otimista, eu estou com certeza absoluta de que essa CPMI entrará em vigor ainda esse mês, na próxima sessão do Senado. Então as pessoas vão ver as suas assinaturas, as pessoas, os senadores vão confirmar as assinaturas, o Pacheco vai concordar e irá ler. Galera, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar nosso canal no grupo do WhatsApp. O link está no WhatsApp, então é facinho de você compartilhar nos outros grupos. Deus abençoe vocês. Vejo vocês amanhã. Um abração. Tchau.